Já falamos do assunto, o que mais a gente tem de importante aqui? A gente conversou com o Maurício de Souza, o gênio Maurício de Souza, que está planejando uma turma da Mônica idosa, contadores de causos. Foi no Popverso, é isso? Criança é igual no mundo inteiro. O que a Mônica, o Cascão e o Cebolinha fazem nas histórias, alguma criança está fazendo também. Há uma identificação muito clara e permanente. Ele é candidato a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, né? Maurício de Souza, comemorando 60 anos da turma da Mônica. Está nos planos a criação de outras fases da turma, como a adulta e a idosa. É um assunto que está me tirando o sono. Eu estou planejando uma história da turma da Mônica adulta e, conforme o caso, eu também vou criar uma turma da Mônica idosa. Por que não? Muitos idosos de hoje já leram a turminha, lembram das histórias e contam para os netinhos. É bom ver o Maurício de Souza criando, pulsando. O Brasil precisa muito dele.